Mamãe inteira Na mariqueira, na mar... Na chupesa, na chupesa... Na chupesa, na chupesa... Na chupesa, na... Na chupesa, na mar... Na mariqueira, na mar... Na chupesa, na chupesa... Na chupesa, na chupesa... Olha, filhinho do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão Eu tenho um irmão que é fenomenal Ela é da bossa e o marido é você Olha as pequenas mais daquele jeito Tenho tanta pena não ser cansa de peito Eu tenho um irmão que se chama Ana De piscar o olho já se for sem a pessoa Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Tu tá rachubeta, tu tá rachubeta Tu tá rachubeta, não tem problema Mamá, 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 mamá Tu tá rachubeta, tu tá rachubeta Tu tá rachubeta, tu tá rachubeta Tu tá rachubeta, não tem problema Não tem problema Cadê a piscina de piscina? Ih, isso aqui é bem Tá bom, vai Melhor Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Tchau, tchau Tchau, tchau